Irashid, que eu fui descobrir que é Lucas Rashid, né? Mas agora, cara, depois de 100 episódios, meu amigo, vai ser Irashid pro resto da eternidade, cara. Eu leio aqui, é Irashid. Aquilo é um L, mano. É Irashid. Esteve, Alex Nozói, bom dia. Ed, tu pode pedir pra gente fazer oferta no OpenSea e você aceita. Então, cara, também funciona. Também funciona. Mas o problema é que eu tenho os NFTs todos na Ledger. E a Ledger, pra cada NFT, são 11 cliques. Cadê a... Peraí. Ó. A Ledger, ela tem dois botões em cima. Tem dois botões, tá? Pra cada NFT, só quando vai pra Ledger, são 11 cliques. O problema nem é copiar e colar o wallet, não é? Porque isso, cara, é super rápido. É botão transfer, copia, wallet, ok. São esses 11 cliques pra cada um dos NFTs que eu tenho que fazer com dois botões aqui. O último clique é com dois botões e tem que ficar esperando o browser. Aí, tem um problema que o OpenSea é uma plataforma que, cara, ela é muito, muito, muito instável. Muito instável. Ela cai, ela cancela a sessão, a ponto de você nem conseguir fazer só dar reload na página. Você tem que fechar o browser, abrir o browser de novo e começar o processo. E aí, você tem que ficar esperando a transação ser confirmada no blockchain, porque muitas delas não confirmam. Como foi um monte de transferência, tem umas que não confirmam. Então, tem que ficar esperando pra ver se ela foi confirmada, porque senão tem que mandar de novo. Cara, o processo é lento e não é só, tipo, não é só colocar lá pra galera da Lance. E aí, pra galera da Lance, ainda mais esse que era um episódio especial, eu sei que não é todo mundo que tem Ether na rede da Matic pra conseguir dar um lance de zero ponto nada. De zero ponto nada. Não é todo mundo que tem. E fazendo por essa forma, colocando na lojinha, eu consigo fazer a transferência, a pessoa só tem que me passar o wallet. Ela não precisa ter Ether, nada. Porque pra ter Ether na Matic, você tem que ter Ether de verdade. Aí, você tem que converter esse Ether de verdade pra Ether da Matic, que é um saco também. E dessa forma, pelo menos, a galera pode ter o NFT na wallet lá, independente de ter Ether ou não. Já meio que funciona. Assim, a ideia toda é bacana. A ideia toda é bacana. O duro é a execução. É a execução. Olha lá, né? A dificuldade pra botar Ether lá. É um saco, cara. Não é fácil. A usabilidade é tensa. A usabilidade é tensa, cara. E aí, eu tentei fazer isso pra facilitar pro bloco. Só que, mano, essa de facilitar pro bloco, eu rodei. Nossa, cara. Eu rodei feio. Rodei feio, né? Porque, nossa, cara. Que trampo. Eu vou ter que achar uma maneira mais rápida. Mas, sei lá. Eu não achei ainda. E aí, eu vou ter que achar uma maneira mais rápida.